Então, hoje nós vamos começar uma parte do trabalho que, além de instrutiva, ela tem uma função que a gente vem sempre citando aqui, que é esse esforço, que é um esforço mesmo, que todos nós temos que fazer para termos acesso a essa história secreta que acaba fazendo parte da nossa existência, mas com a qual nós não temos total contato. Por que nós não temos contato? Porque ela não está exatamente ou perfeitamente liberada para a nossa consciência. Ah, mas o problema não é sentimento? Sim, o problema é sentimento, mas do jeito que nós adultos somos, é como se nós precisássemos, primeiro, de uma vontade, de uma intenção positiva, de uma intenção clara, de poder entender essa história, de poder recuperar essa história dentro do melhor possível. E vocês que me acompanham aqui, vocês sabem que esse trabalho eu já venho mostrando para vocês em várias dessas lives que a gente vem fazendo, de jeito que vocês vão percebendo de que eu vou contando um pedacinho da minha história e cada vez eu vou estendendo mais de acordo com o tópico que nós estamos estudando. Então, por exemplo, na semana passada, nós vimos a história que quando chega a minha irmã, a minha mãe fica perdida nesse processo e me coloca na casa da minha tia-avó para que ela pudesse dar conta da chegada da minha irmã numa situação muito difícil, tanto para a minha irmã quanto para ela. E o que acontece nessa história, nesse lugar, nesse momento? Ora, a sensação de simbiose que o espelhamento traz acabou não acontecendo para mim. Então, é como que se, de alguma maneira, o Nelson, com todas as suas diferenças, se sentisse numa situação parecida com essa do exemplo que o texto traz. Como assim que é parecida? Essa criança, do jeito que é descrita no texto, é considerada dentro do sistema do processo IFS, Family System, o sistema familiar, ela é considerada como uma criança perdida. E, portanto, essa criança perdida cumpre o papel dela se fazendo inexistir, se fazendo ser transparente. E o que que eu fiz? Se vocês quiserem retornar lá na live anterior, vocês... Anterior não, eu acho que deve ter sido umas duas atrás. Eu fiz exatamente isso, ou seja, eu mergulhei na minha apatia, eu mergulhei na minha introversão, em função de toda aquela situação da mãe que eu percebia que ela tinha muito trabalho para fazer, ela estava muito ocupada. Só que é como que se a minha função familiar fosse... Sai de cena, não dá mais trabalho, não cria mais trabalho, fique na sua, fique quietinho lá. E eu juntei dois mundos, ou seja, eu juntei o mundo da necessidade do pedido familiar, que eu decodifiquei, e isso é importante que todos vocês percebam, ou seja, o pedido familiar é o pedido que a criança interpretou, não é o pedido verdadeiro, porque o pedido verdadeiro tem uma abrangência muito maior. Afinal de contas, os adultos estão do outro lado. Nós estamos cuidando da nossa criança, desse período inicial de nove meses por aí. Então, é como que se dissesse o pequeno Nelson, ele se colocou fora do processo para atender o pedido familiar. E ao atender esse pedido familiar, ele conseguiu, de alguma forma, criar uma situação segura para ele. Por que segura? Porque, de alguma maneira, ele tinha algo que servia de antídoto para a dor que ele sentia, para a sensação de não pertencer que ele sentia. Mas por que ele sentia essa sensação de não pertencer? Porque não houve espelhamento, porque não houve essa sensação de contenção, essa sensação de compartilhar, de ser cúmplice, de cumplicidade. Então, tudo isso vai, vamos dizer assim, se montando, criando historinhas, criando como se fosse uma brincadeirinha de tijolos, e a gente vai construindo um castelo com todos esses tijolinhos. E nós vamos, então, percebendo que existe uma história que foi contada, às vezes, com muitos erros de interpretação, que foram importantes para explicar e para criar um entendimento maior que explique o quê? Os nossos processos mentais? Não, que explique as nossas dores, as partes nossas que acontecem nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nos processos que nós vemos no mundo aí fora e nós decodificamos perante a realidade do mundo lá de fora? Não, eu decodifico perante a história que eu conto para mim. E o meu trabalho é sempre mudar, decodificar esse processo, não mais pelo que a minha história me conta, que é importante e que continua sendo importante, mas como uma tentativa de ver um pouco mais ao lado da minha história. Ou seja, como que esse meu erro infantil pode estar escondendo uma ambiência nova que está acontecendo no mundo e que eu posso, de uma maneira mais, vamos usar a palavra inteligência, uma emoção mais inteligente possa contribuir também para aquele meu momento. E nessa história, nós vamos começando a fazer algo que se chama inteligência emocional hoje, que o pessoal de Harvard está trabalhando fortemente nessa área. Então, é importante que vocês percebam de que, embora complexo esse processo, porque vocês devem ter percebido que os tópicos anteriores já trouxeram uma certa complexidade bastante alta, embora complexo, esse processo tem o potencial de ser altamente curativo. Então, se nós quisermos mergulhar de cabeça nesse potencial de cura, ele é um caminho bastante seguro e um caminho que foi utilizado por muitos profissionais da década passada, de 20 anos atrás, e que trouxeram uma base extremamente sólida chamada psicologia evolutiva. Ou seja, a base da psicologia evolutiva está fincada nessas ideias que a gente está tendo aqui. Ah, mas existem ideias melhores atualmente? Eu não sei se a palavra seria melhores. Eu posso dizer que a palavra possa ser... Elas são mais extensas, calcadas em uma realidade diferente da neurologia, de todos os processos neurológicos, que hoje nós temos condição de averiguar e de investigar e de comprovar. Mas, do ponto de vista conceitual, que eu diria, assim, é o mais importante, porque ele está calcado com a nossa interpretação pessoal sobre os fatos, é a mesma coisa. Então, o que eu gostaria de oferecer com todo esse palavreado que eu ofereci para vocês hoje? A importância de nós descobrirmos a nossa história lá de trás. Porque sem essa história, sem esse castelo de tijolinhos, de pedacinhos, eu nunca vou poder chegar a um lugar onde eu possa juntar o fio da meada. Começar a entender como é que a coisa aconteceu no tempo, como que a coisa aconteceu do ponto de vista emocional, na relação com a minha família de origem, e com as condições que existiam naquela família de origem, mesmo sabendo que nós éramos uma criança e que nós não tínhamos todos os conteúdos e todos os entendimentos. Mas nós temos algo importantíssimo, que isso nós praticamente nascemos com eles, que são as nossas emoções. E, portanto, se nós investigarmos as nossas emoções, nós poderemos começar a nomear os nossos sentimentos. E, ao nomearmos os nossos sentimentos, nós vamos começar a perceber o motivo pelo qual eles aconteceram. E, ao sabermos o motivo, ou pelo menos estimarmos os motivos, ou os possíveis motivos pelo qual eles surgiram em nós, nós começamos a ter a possibilidade de juntar as peças da nossa história e chegarmos à situação de percebermos com uma clareza bastante boa, como é o exemplo do texto de hoje, que é um texto belo, embora doloroso, nós conseguimos juntar essas peças e nos elegermos a chegar cada vez mais fundo na solução desse processo todo e no entendimento dos erros que todos nós ainda fazemos. E eu me incluo nisso aí. Ou seja, quantas vezes eu ainda me pego naquela situação de me introjetar naquela criança que não queria incomodar, naquela criança que não aceitava a possibilidade de estar em evidência, naquela criança que, de alguma forma, se sentia injustiçada por ter uma prioridade que a minha irmã, minha querida irmã, não tinha. Ou seja, é como se dissesse eu me sentia perdido por me fazer perdido ao perceber que a minha irmã era uma alma perdida naquela minha família de origem. E, portanto, é importante que vocês tentem agora fazer o tricô da história de vocês. Como que a trama aconteceu? Como que vocês podem entender um pouco mais, ou pelo menos tentar entender um pouco mais do que trouxe vocês até aqui? E, ao entender um pouco mais, inteligência emocional, nós vamos ganhando inteligência sobre o que fazer para ajudar essa criança ferida que todos nós temos conosco a perceber as possibilidades que o mundo tem e que ela não conseguiu perceber ainda por estar imersa nessa trama que ainda não conseguiu ser decodificada suficientemente. Então, é isso. O que esse texto está nos pedindo é parem para seguir esses passos, parem para fazer esse exercício. Ele pode ser um exercício algo doloroso, mas o resultado que ele oferece também vai ser maravilhosamente percebido por todos nós. É como um mertiolate. Dói, mas cura.